Chegou a hora de ativar o seu EvoFood Vamos lá, primeira coisa Tem muita gente cometendo erro, que é copiar o ID e colar aqui Não pode, tá? Então o que você vai fazer? Você vai copiar esse ID ou anotar ele Esse é seu ID Vai clicar aqui, ó, abrir site de ativação Que é o site evofood.com.br barra ativar Vai clicar, vai abrir o site Esse é o site de ativação Você vai fazer o login, se você ainda não tiver logado na sua conta Que você adquiriu uma licença do jogo E aqui é a parte onde você vai ativar Digite ou cole o seu ID aqui Vou colar meu ID aqui, certo? Verifica se não apertou um botão errado Você pode abrir o seu jogo e verificar se é o mesmo ID Para não ativar errado Agora você vai selecionar uma licença que você tem Aqui vai aparecer para você um standard, se você comprou standard Se você comprou VIP, vai aparecer um premium e um android Se você comprou dois android, vai ter duas restantes aqui Aqui tem duas e três, mas é que eu estou testando Qual que você comprou, você vai selecionar Supondo que você comprou o footstandard Clica aqui E clica em gerar chave de ativação E agora espera uns minutinhos Vai conectar no servidor, vai verificar se o dispositivo não está bloqueado e tudo mais Todo o sistema de segurança Dando tudo certo Vai aparecer essa chave aqui na sua tela Essa aqui então é a minha chave de ativação única Que só vai funcionar no meu jogo Clica aqui em copiar Vem aqui e cola Clicou em ativar Pronto, está desbloqueado seu eu vou foot Tronto, está desbloqueado seu eu vou teoret Vice Vai impeitar se ele vai usar Pronto, está desbloqueado seu eu vou abaixar Obrigado.